O CD mais aguardado chegou. O CD mais aguardado chegou. As novidades você só ouve aqui. Picape Clube, de Lambarido a Estimado Grosso. Saveiro Bala de Prata do Marquinhos do Cidu. Saveiro Bala de Prata do Marquinhos do Cidu. Especial Sertanejo. É que o frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que tinha, a distância zerou. Não sobrou nada. S10 do Danielzinho. S10 do Danielzinho. Saveiro Bala de Prata do Marquinhos do Cidu. As novidades você só ouve aqui. Picape Clube, de Lambarido a Estimado Grosso. Especial Sertanejo. S10 do Marquinhos do Cidu. Três batidas no meu ouvido. Quando vier um bandido. Falou, perdeu. Eu disse, eu perdi mesmo. Mas foi o... Saveiro G6 do Jean Mané. Saveiro G6 do Jean Mané. Cala a boca do coração. Você tá falando demais. Fica correndo atrás disso. É igual andar pra trás. Cala a boca do coração. Lava Jato do Rony Belchior. Lava Jato do Rony Belchior. É igual andar pra trás. Senhoras e senhores. Agora sim. Um CD de qualidade. Nas mãos de quem entende. By Béjay e Agobala. Aqui sim tem qualidade. O CD mais aguardado chegou. Picape Clube. Picape Clube. De Lambarido a Estimado Grosso. Mais um comecinho de noite. Eu me adapto tanto a essa nova rotina. E já falei pro coração. Mexe com isso. Não esquece essa menina. Vou seguir a vida. Dá mais uma volta. E no primeiro canto em que eu encosto. Em um barzinho aleatório. Olha quem eu topo. Da mão caiu o copo. Vem aí. E doeu. Oh, se doeu. Te encontrar assim do nada. Com a boca colada em outro cara. Doeu. Oh, se doeu. Minha cara agora foi doendo mais. Desfacei fingir que tanto faz. Doei, mas não olhei. Lá, 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 lá. Saveiro, bala de prata do Marquim do Cito. Saveiro, bala de prata do Marquim do Cito. E mais um comecinho de noite. Eu me adaptando a essa nova rotina. E já falei do coração. E já falei do coração. Mexe com isso. Não esquece essa menina. Vou seguir a vida. Dá mais uma volta. E no primeiro canto em que eu encosto. Em um barzinho aleatório. Olha aqui eu toco. Da mão caiu o copo. Doeu. Doeu. Oh, se doeu. Te encontrar assim do nada. Com a boca colada em outro cara. Doeu. Oh, se doeu. E a cada passo foi doendo mais. Desfacei fingir que tanto faz. Chorei, mas não olhei pra trás. E a cada passo foi doendo mais. Desfacei fingir que tanto faz. Chorei, mas não olhei pra trás. E um abraço especial ao nosso parceiro Anderson Medeiros. Achei que eu tinha colocado o meu burro na sombra. E encontrado o amor da vida. Mas a mulher que a leva meus... As novidades você só ouve aqui. Picape Clube. De Lambari do Oeste, Mato Grosso. Especial. Sem dannejo. Mulher assim não presta pra casar. Pai nosso que estás no céu. E tira essa mulher da minha vida. Vem me livrar dessa bandida. E me arruma com urgência. Uma moça de família. Pai nosso que estás no céu. E tira essa mulher da minha vida. Me manda uma pra casar. De preferência que não acabe com as minhas bebidas. Achei que eu tinha colocado o meu burro na sombra. E encontrado o amor da vida. Mas a mulher que a leva meu sobrenome. E me dá uns perdidos. E deve mais que homem. Vou sofrer. Vou sofrer. Mas vou largar. Mulher assim não presta pra casar. Pai nosso que estás no céu. E tira essa mulher da minha vida. E me livrar dessa bandida. E me arruma com urgência. Uma moça de família. E vai. Pai nosso que estás no céu. E tira essa mulher da minha vida. Me manda uma pra casar. De preferência. Só vocês agora vai. Quero ver, senhor. Vai. Quero ouvir. Pai nosso. Quero ouvir. Vai. O quê? Tira essa mulher da minha vida. E me livrar dessa bandida. E me arruma com urgência. Uma moça de família. Pai nosso que estás no céu. E tira essa mulher da minha vida. Me manda uma pra casar. De preferência. Que não acabe com as minhas bebidas. Eita mulher que bebe. Mais uma qualidade. Pai DJ Iago Bala. O top DJ do som automotivo. As novidades você só ouve aqui. E aí, picape clube de Lambari do Oeste de Mato Grosso. Especial sertanejo. Tão cheia de certeza. Você duvidou. Que não existia mais resquícios de amor. Saiu perdida na vida. Ficando por ficar. E não contava que a saudade ia te encontrar. E agora tá aqui. Mas fiquei sem você e me acostumei. Pensei que quando te encontrasse. Ia tremer, mas eu nem balancei. É que o frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que tinha, a distância zerou. Não sobrou nada. Você é a minha ferida curada. É que o frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que tinha, a distância zerou. Não sobrou nada. Você é a minha ferida curada. Não culpa não. Que essa dor aí logo passa. É Zé Neto e Cristiano, rapaz. Safeiro G6 do Jean Mané. Safeiro G6 do Jean Mané. Agora tá aqui. Mas fiquei sem você e me acostumei. Pensei que quando te encontrasse. Ia tremer, mas eu nem balancei. É que o frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que tinha, a distância zerou. Não sobrou nada. Você é a minha ferida curada. É que o frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que tinha, a distância zerou. Não sobrou nada. Você é a minha ferida curada. Não se preocupe, não. Que essa dor aí logo passa. DJ Iago Bala. Aqui sim tem qualidade. Essa não é uma história. Coitado. Eu tô rindo, mas é desespero. Tô mais perdido que cego em tiroteio. Rodando a cidade. Com medo de voltar pra cá. O CD mais aguardado chegou. Picape Clube. Picape Clube. De Lambarito, Aeste e Mato Grosso. Tô enrolando na rua, bebendo uma por uma. Madrugada convido, fechado, chorando, com tudo que toca no rádio. Parei no sinaleiro, pra esperar o sinal vermelho. Vem assim, ó. Vem, vem, vem. Três batidas no meu vidro. Quando vier um bandido. Falou, perdeu. Eu disse, eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Vem, vem, vem. Três batidas no meu vidro. Quando vier um bandido. Falou, perdeu. Eu disse, eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Só levo o carro e deixo as bebidas. Lava Jato, do Rony Belchior. Lava Jato, do Rony Belchior. Ainda mais o bandido chega pra levar o carro do rapaz. Assim, ó. Tô enrolando na rua, bebendo uma por uma. Madrugada convido, fechado, chorando, com tudo que toca no rádio. Parei no sinal, derrubou. Pra esperar o sinal vermelho. Vem, vem. Três batidas no meu vidro. Quando vier um bandido. Falou, perdeu. Eu disse, eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Três batidas no meu vidro. Quando vier um bandido. Falou, perdeu. Eu disse, peguei tudo, rapaz. Mas foi o grande amor da minha vida. Só levo o carro e deixo as bebidas. Deixa as cachazas a panorra. Obrigado. E um abraço especial ao nosso parceiro, Robson Bill. As novidades você só ouve aqui. P.C.B. Club de Lambari do Oeste e Mato Grosso. Especial Sertanejo. E não foi só uma vez não Que eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e você guerra Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer dois não existe E que eu vou sem te falta, eu vou Eu vou perder lembrando, eu vou Cê vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando eu percebi que me perdeu E que eu vou sem te falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando eu percebi que me perdeu Tudo que vai voltar menos eu Chara que traz Só no que tu queria me beber Mais uma qualidade B.J. Iago Bala Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer dois não existe E que eu vou sem te falta, eu vou Eu vou perder lembrando, eu vou Cê vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando eu percebi que me perdeu E que eu vou sem te falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando eu percebi que me perdeu Cê vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando eu percebi que me perdeu Cê vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando eu percebi que me perdeu Cê vai passar perrengue que meu coração sofreu PICAP CLUBE 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 PICAP CLUBE